Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do 4 coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre novidades, notícias, rumores, fofocas, confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e se você quiser me mandar notícias, me mandar links, coisas pra comentar aqui, me ajudar a fazer esse canal, pode mandar no Instagram, no direct do Instagram, arroba 4 coisas com 4 numeral no lugar do A, é lá que a gente faz a pauta desse quadro. Vamos falar de confusão hoje, porque teve confusão, hein? Zack Snyder, vamos falar de Zack Snyder mais uma vez, claro, já a manta do hype tá aí, já é terça-feira, quinta-feira é logo ali, estreia finalmente, depois de quase 5 anos, Zack Snyder's Justice League, o filme perdido, que todos disseram que não existiam, existia, e aí fizeram, deram jeito de colocar mais uma grana lá pra terminar, 4 horas de filme, já tem resenhas de gente que, amigo do Zack Snyder, tem crítica também de jornalistas, gente falando bem, gente falando mal, então a jamanca do hype tá liberada, tá correndo, e eu sempre me lembro daquela entrevista que o Zack Snyder deu pro Snyder Cut BR, onde ele fala, o que tá acontecendo com esse filme é completamente inédito, a estratégia de distribuição de uma obra como o Snyder Cut é completamente diferente da estratégia de divulgação de qualquer outro filme do estúdio, de um Godzilla vs Kong, de um Mortal Kombat, de um Tom Jerry, é completamente novo, é completamente diferente, tá tudo sendo feito muito às pressas e pela primeira vez, apesar dele ter tido tempo pra editar, trabalhar os efeitos especiais e fazer tudo com calma durante pandemia, o cara ficou praticamente ilhado, literalmente ilhado numa ilha de edição. Toda a parte estratégica de distribuição foi resolvida muito em cima da hora. Aí começaram aqueles rumores de, ah, tá vindo uma espécie de boicote, uma teoria da conspiração, o Warren não quer que o filme saia, não quer que seja uma série, quer queimar rápido, não quer continuar a visão do Snyder, não quer fazer o Snyderverso e tal. Então ele diz isso, é tudo muito novo e tá todo mundo, apesar de bem intencionado, segundo o Snyder, fazendo tudo pela primeira vez e coisas dão errado. E como estão dando errado, né? O Snyder tem que benzer. Vai ter que tomar um banho de sal grosso, uma folha de arruda, tem que benzer, porque o negócio tá na inferna astral. Não é o mexer com o Darkseid, ele despertou forças que não deveriam ser despertadas da ordem do caos. E o que aconteceu ontem? Mais uma vez, um evento digital com a marca Snyder Cut sofre reveses inexplicáveis, dá alguma coisa errada que atrasa, que impede ou que atrapalha a exibição do filme. A gente teve, semana passada, o filme vazou, de forma absurda, em plena HBO Max. Você ia no HBO Max, entrava, clicava no Toy Jerry e passava Snyder Cut, um filme que não tinha estreado ainda. Eles erraram a pasta. Basicamente isso aconteceu. Errou um comando. Você clicava num filme e tocava o outro. Que ainda tava privado, né? Que ainda tava fechado. Aqui no YouTube tem, né? Um link privado. Ele era acessível pra quem tem o link. Se você linka com o Toy Jerry, você vai assistir. Aí foi aquela coisa, o Zack Snyder virou e falou, não, tudo bem, tá tudo certo, bola pra frente, vambora. E agora, mais essa. Ontem foi feita uma tentativa de ser feita uma premiere virtual pra convidados. Então, várias pessoas iam assistir online o filme, através de uma plataforma da Microsoft. Microsoft estava responsável por fazer a tecnologia funcionar. Eu não sei se a tecnologia não era tão boa assim. Eu não sei se lotou. Eu não sei se eles não estavam preparados pra quantidade de tráfego. Só sei que o servidor não andou. O servidor caiu e não voltou mais. Ficou seis horas parado. Sem andar. E aí os sonistas que vão gostar desse vídeo, né? Eu acho que os caixistas vão ficar um pouco chateados porque a dona Microsoft vacilou. A Microsoft não conseguiu colocar o filme no ar. Pro seleto grupo de convidados da Premiere, pra todo mundo assistir ao mesmo tempo. O servidor caiu, o Zack Snyder teve que vir nas redes sociais pedir desculpas. Ele falou, gente, eu tô devastado, não sei o que dizer. Ainda estamos apurando o que aconteceu. Porque não tem explicação. E aí a galera ficou sem o filme. A HBO Max fez um comunicado também oficial, pedindo desculpas. Dizendo que, infelizmente, não foi possível fazer a Premiere online. E que tá distribuindo links para as pessoas convidadas, pra que elas assistam quando quiserem o filme. Através do link. Não mais em uma forma ao vivo, como era pretendido pelo evento. Mas tá difícil, né? Tá difícil, cara. Todo dia os caras têm uma surpresa diferente. Todo dia dá uma coisa errada. Todo dia acontece alguma coincidência, algum acidente, alguma incompetência que faz o filme vazar, ou não ser exibido, ou perder espaço. Então tá difícil não crer em uma conspiração realmente. Porque é muita coisa dando errado. Eu até entendo o que o próprio Snyder falou, sobretudo ser muito novo e esse tipo de Premiere online, isso nunca foi feito. Então tudo pode acontecer, né? Tecnologia tá aí pra deixar a gente na mão. Pra isso que serve a tecnologia. Mas é estranho, é muito estranho. E alimenta esse tipo de teoria e esse tipo de papo. Mas vamos vencer, né? Falta quarta, quinta, acabou. E aí o filme tá lançado, missão cumprida. Se esse filme não sumir... Se o filme some... Se o filme não sumir, se ele realmente estiver disponível, a gente não tem ainda no Brasil nada. Não apareceu plataforma nenhuma pré-venda, não apareceu propaganda, não tem marketing. Eu tô com medo desse filme no Brasil. Eu tô com medo desse filme no Brasil não aparecer. Eu sei que as chances são muito pequenas, mas depois de tudo acontecer nos Estados Unidos, ou então até a trilha dublada também sumir, quem sabe. Bom, a legenda tá errada, sabe. Quinta-feira vai ser o caos. Eu já tô esperando legenda descronizada, tradução não feita, dublagem com voz trocada. Eu já tô esperando o filme não... Se clicar, o filme não passar. Promoção de R$3,90 da... Da Google Play não rodar. Eu já tô com os dois pés atrás. Eu já tô contando com tudo dando errado. Pra não ter... Minha única expectativa positiva é o filme. Toda a tecnologia em volta do filme eu tô com muito medo. Mas, vamos lá. Vocês me ajudam aí, me dão a força aí nos comentários pra gente continuar conversando. E vê qual é a sua opinião. O que que tá acontecendo? É a maldição? Escreve aí embaixo. Então, escolhe o vídeo aqui que tá aparecendo na tela pra você continuar comigo. Continua assistindo mais um pouquinho de conteúdo do Quatro Coisas. Temos mais de mil vídeos publicados já no canal. Certeza que alguma coisa você não viu. Tá bom? Fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Tchau.